A dor é um dos sintomas mais comuns e debilitantes da artrite reumatoide, AR. Aqui estão algumas características da dor associada à AR. Inflamação das articulações A dor na AR é frequentemente causada pela inflamação das articulações. Isso pode resultar em dor, sensibilidade, calor e inchaço nas articulações afetadas. Rigidez matinal Muitas pessoas com AR experimentam rigidez matinal. Onde as articulações afetadas ficam rígidas e dolorosas logo ao acordar. Essa rigidez matinal geralmente dura pelo menos uma hora e pode ser particularmente debilitante. Dor crônica A AR é uma condição crônica, o que significa que a dor muitas vezes é persistente e pode durar por longos períodos de tempo. A intensidade da dor pode variar de leve a grave e pode afetar a qualidade de vida do indivíduo. Dor em várias articulações A AR geralmente afeta várias articulações ao mesmo tempo. As articulações mais comumente afetadas são as articulações das mãos, punhos, joelhos e pés, mas qualquer articulação pode ser envolvida. Piora com atividade A dor da AR tende a piorar com o movimento e atividade. Isso pode dificultar a realização de tarefas diárias simples, como caminhar, subir escadas ou pegar objetos. Fadiga A dor crônica associada à AR pode levar à fadiga persistente. A fadiga pode piorar os sintomas de dor e afetar negativamente o humor e o funcionamento diário. Dor referida Às vezes, a dor da AR pode ser referida para outras áreas do corpo. Por exemplo, a dor nas articulações do quadril pode ser sentida na virilha ou na parte interna da coxa. Impacto emocional Além do impacto físico, a dor crônica da AR pode ter um impacto emocional significativo. Pode levar à ansiedade, depressão e estresse, afetando o bem-estar emocional geral do indivíduo. O tratamento da dor associada à AR geralmente envolve uma abordagem multidisciplinar que pode incluir medicamentos para reduzir a inflamação e aliviar a dor, fisioterapia, exercícios, terapia ocupacional e medidas de autocuidado, como repouso, calor ou frio local, e técnicas de relaxamento. É importante trabalhar em conjunto com um médico especializado no tratamento da AR para desenvolver um plano de tratamento adequado que aborde tanto a dor quanto os outros sintomas da condição.